Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lavo eu pelas calçadas Tanta coisa na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora A lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lavo eu pelas calçadas Era outra Boa moda, boa moda